Meu Deus, seu povo Estão querendo é me fuder hoje, hein? Pelo menos estão me pagando bem pra me fuder hoje, hein? Estão me fudendo bem pago Como as telas estão impactando o QI das nossas crianças Que pela primeira vez na história, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe Como é chamado o aparelho óptico Meu Deus do céu, até o YouTube não tá me aguentando, mas é tanta porra que... Ai, socorro É, o véio, né? Fazer assim, ó, vou escolher o... Eu não sei, cara, vai véio ou pai nenê, já nem sei mais nada, Marcelo Eu gosto é quando vocês escolhem mesmo, não gosto quando eu escolho porque... É só decepção Ai, ai, ai... ...usado para observar matérias pequenas Letra A, telescópio Letra B, estetoscópio Letra C, microscópio Sempre teve gente burra nesse programa, cara Sempre teve gente burra nesse programa Não é de agora, eu vou tentar evitar que isso aconteça Nós temos um problema e eu acredito que você nem sabe qual é o problema Eu vou chamar ele de A Era da Burrice Por acaso você já teve a impressão que as pessoas estão ficando cada vez mais burras? Não é só impressão Estudos indicam que a inteligência humana começou a cair A nossa atenção caiu a quase zero Os estudos mostram que agora um peixinho dourado consegue prestar mais atenção com o adolescente E tudo que é ruim pode piorar No Brasil Cara, antes de ver o vídeo Eu já falo que é tudo mentira O Paulo deve pensar Nossa, mas é pão no cu e cima do Grades Não é pão no cu e cima do que pedir esses vídeos de merda aí Cara, meus filhos Meus filhos com a idade que eles têm Eles têm quase a mesma inteligência que eu tenho hoje, cara Sabe fazer muito mais coisa Meus filhos são muito mais inteligentes do que eu era na idade deles Ih, vem falar comigo essa lorota aí, cara Falar comigo que sou pai e vejo isso Eu na mesma idade que meus filhos, cara Mas era um burrinho, mano Era praticamente um coquinho na época que eles Que eu tinha essa idade deles aí Mas eu não sabia fazer nada Mas meus filhos já sabem de tudo, cara Às vezes querem até ensinar coisa pra mim ainda Né, né, né Pai, isso é só pra... É só pra terra planista 1.44% da população não lê 30% nunca nem comprou um livro na vida 1 a cada 5 jovens do Brasil não estuda e nem trabalha O analfabetismo funcional, aquelas pessoas que leem mas são tão burras Que não conseguem nem entender o que estão lendo Atinge 29% da população brasileira E isso vai piorar Não, ninguém é igual a ele Os estudos mostram que as pessoas já estão mais burras E os filhos dos burros vão ser ainda piores A maioria das pessoas que entrou nesse vídeo nem vai conseguir ficar nele até o final Porque são burras demais pra isso Mas pra alguns ainda há esperança e você pode mudar isso hoje Hoje eu vou te explicar porque as pessoas estão envenecendo E ele vai mudar o mundo É ele, cara, que vai mudar o mundo vendendo o curso Tá bom É isso que eu tô falando, Marcelo Sim, é O que me assusta mesmo É que em uma entrevista Pague aqui o curso que eu ensino Quer ver? Foi questionado sobre a forma de como ele faz pra manter a força de vontade e manter o foco Ele falou o seguinte Abre aspas Descobri que não consigo mais prestar atenção às coisas Jogo muito Candy Crush no meu telefone Não é que ele tivesse com falta de força de vontade Mas sim que a força de vontade dele foi sequestrada Pelo trabalho de centenas de engenheiros, psicólogos e especialistas em marketing Através de uma estratégia de controle da qual nós estamos apenas começando a ouvir falar Meu nome é Daniel Penin e hoje eu quero te perguntar Você sabe quanto vale a sua atenção? É um curso Pague o curso e desculpa O que também está sendo cozida pela enxurrada de informações Não é uma coincidência É uma estratégia inteligente Eles admitiram isso publicamente Quanto tempo podemos fazer você gastar? Quanto da sua vida você consegue nos dar? Isso acontece porque as mentes mais inteligentes do mundo Engenheiros de software e cientistas Se uniram pra sequestrar a sua atenção Até pesquisas sérias que confirmam Mas estranharmente a mídia não fala nada sobre esse assunto No livro O Valor da Atenção Johan Hari nos revela algo cruel Baseado em estudos, inclusive As redes estão no comando Manipulando nossas vidas sem piedade Do outro lado da tela Escondidos na escuridão Há milhares de engenheiros maquiavel Pô, a mole fala baixo ainda, Vitor Para criar sistemas que não se importam com nossa resistência É só pra vender curso, RM Se sua mente está devagando Ele vai te ensinar como é que presta mais atenção Vai salvar o mundo O charlatão Se você não acredita Basta perguntar a qualquer policial Quantas vezes acontecem acidentes de trânsito Por causa de pessoas que estão completamente distraídas Porque estão pensando em brigas Em problemas do trabalho Ou relacionados com o que deram o cu Não são apenas relatos de especialistas na estrada Mas existem diversos científicos comprovando isso que eu falei Porque não é só nas redes sociais que nós somos distraídos E a nossa atenção é sequestrada Essa realidade também acontece no mundo real Nos escritórios Onde os gerentes foram doutrinados a acreditar na ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo E você está tão sobrecarregado com o seu trabalho Que nem consegue reclamar ou pensar no que está errado Imagine ter que lidar com oito coisas ao mesmo tempo Você vai de um lugar para o outro Tem que dar conta da limpeza Depois tem que ir para a contabilidade Resolver mais uma infinidade de tarefas lá no seu trabalho É impossível ter uma visão geral das coisas Porque você está preso em bolha de conhecimento Que não te leva ao lugar Olha aí o RM te dá aí O que aconteceu por acaso De você chegar em casa exausto Após um longo dia de trabalho Tomar um banho e se deitar Mas o seu cérebro não desliga e você não consegue dormir Sua mente está tão barulhenta Que você não consegue se concentrar em nada Você até tenta pensar em algo Para se acalmar e entrar nos seus sonhos Mas é em vão Isso acontece quando você esgota completamente a sua capacidade de prestar atenção É como se tivesse passado um tornado E levado tudo embora da sua mente E sabe qual que é a maior armadilha de todas? O seu celular Mesmo sem internet O seu celular é uma armadilha que te prende por muito tempo e leva a sua atenção Agora, presta atenção no TikTok Não é nada de novo, é só mais do mesmo Só que, mesmo assim, ele encontrou a receita mágica para sequestrar você por horas Mas, quando algo realmente te prende Você não consegue parar de prestar atenção nele Pode ser um vídeo de gatinhos fofos Ou qualquer outra coisa que você goste Não é fácil simplesmente rolar para o próximo vídeo A apenas 15 segundos Nós temos que processá-lo Ou no mínimo Contar alguém, compartilhar para alguém aquele vídeo Ou seja Eu odeio vídeo que fala o óbvio Meu Deus do céu Quem é que não sabe dessas coisas, cara? Quem é que não sabe? Porque, às vezes, o cara vai ver um vídeozinho engraçadinho De gatinho, de cachorrinho O cara fica olhando E daí? O que tem isso? O que tem a ver isso com a geração? Nova geração que está ficando mais burro? Aqui já mudou o vídeo tudo Já Agora mudou para... Eu vejo vídeo todo dia, cara, antes de dormir Vejo ali um pouquinho de vídeo Bem antes de dormir mesmo Vejo alguns videozinhos ali Que eu não vejo dormir, cara Todo dia é assim Comprei o articulador Quem não sabe que vídeo curto é uma boa, cara? É, o anúncio eu pulo tudo Sem acreditar que a culpa por tudo isso é nossa E só nossa Sim, que seu irmãozinho de 10 anos Tem que ter mais autocontrole Ele tem que perceber que ele já passou mais de meia hora Perdido no TikTok Claro, o que você precisa Para conseguir entender o mundo Não é ter muito tempo para pensar Sobre o que você leu Ou sobre o que você viu Na verdade O que você precisa É se afogar em mais dados Mais opiniões Mais dados de última hora Mais notícias Mais memes Mais vídeos engraçados Mais qualquer coisa para você Consumir Consumir É, sim Aí consome o meu curso Consume o meu curso Consume o meu curso Que tu vai se libertar E o senhor aí vai salvar do apocalipse Então você está desperdiçando a sua vida Se você não quiser trabalhar muito Nem ficar acordado até tarde Não pensar no trabalho o tempo todo Algumas pessoas vão falar Que você é preguiçoso E que você não quer crescer na vida As pessoas se aproveitam do fato De que nós não sabemos Que a nossa capacidade De prestar atenção em alguma coisa Tem limite Quando nós passamos desse limite Acontecem coisas ruins Que nós podemos ver acontecendo agora Tanto que Esse vídeo da Showcase Esse cara fez Ô Caio Esse cara aí fez o vídeo da Showcase Só para vender curso Pois foi só fazer o vídeo da Showcase O cara já começou a fazer live Para dizer que ia Dar soluções milagrosas de dinheiro E era tudo de graça Para no fim do curso Do vídeo Cobrar seis mil reais No curso Seis mil conto O curso Então para te ver né Olha o nível do cara Com a sociedade inteira Às vezes você nem consegue Aproveitar as séries Ou os filmes Ah o que vai ter de Conspiracionista banana Que vai comprar esse curso Com o celular na sua mão Perto de você Enquanto você está assistindo E você fica olhando para as duas coisas Achando que assim Está se divertindo mais Mas na verdade Eles estão roubando a capacidade De prestar atenção Do seu cérebro De uma maneira absurda Por isso Nós não conseguimos mais curtir Nada do que estamos fazendo Nós não vivemos o momento E isso não acontece Porque o público não é legal o suficiente Ou porque ele é muito devagar O guru aí explica Porque Sua atenção foi roubada E você não consegue mais se concentrar O problema do entretenimento Quando nós não conseguimos nos concentrar É que A gente costuma culpar O que a gente está assistindo Falando que é muito devagar Muito complicado Que é chato Que é muito profundo Ou que não tem brilho Como é que eu não entendi O Baldwin Não é Parece que tiraram Ah não Que cai o tricolor Se você Como funciona Esse negócio De mexer com os sonhos Das pessoas Não entendi Cara Não entendi O que eu tinha que dizer Caio Para você ver Como funciona Esse negócio De mexer Com o sonho Das pessoas Não entendi De novo Muito safado Quem é safado Não entendi Me perdi No meio da É vendedor de curso Mas eu acabei de falar Ramon Eu acabei de falar Ele vende Uma ideia De uma pessoa Que quer ajudar Denunciando outros canais porcos E no fim Vende o curso E ele também Um cara bem porco Exatamente É isso aí Ah o Pelin Vende sonhos Mas é Mas todos esses charlatons São assim Cara Todos eles Esse cara mesmo Vive de vender curso É a maneira que ele usa Para ganhar dinheiro Existe uma Como é que se diz Uma categoria Desses caras Que é Ensinar os outros A ficar rico Mas ele fica rico Ensinando Entre aspas O pessoal Ficar rico Vendendo esse curso Mas na verdade Não ensina porra nenhuma Enquanto ele enriquece Vendendo o curso Tu compra o curso E não enriquece Aí tu tem que aprender O que? Não Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou dizer Que vendo o curso Que ganha dinheiro Mas eu não ganho merda Nenhuma coisa A pessoa não ganha Nenhum centavo Com aquilo Que ela diz Que ganha dinheiro Ela ganha Fazendo aquele curso E fazendo tu trouxa Pagar ele É isso mesmo O Lucas Hertel Veio falar Ai aquele cara O Penin Tá fazendo live Fazendo que Vai dar curso de graça Para ganhar dinheiro E isso aqui Eu falei Tu vai passar o vídeo inteiro Vai chegar no final Ele vai cobrar E tu vai ter passado vergonha E vai vir aqui chorar Foi dito e feito Foi lá chorar no grupo Dizendo que O cara cobrou curso Te avisei Te avisei Salve Giovanni Eu te avisei Falta de aviso Não foi Ficou três dias Vendo live do cara Para no fim Vim lá chorar Bem feito Mas coisa mais bem feita Tá aí Um cara que faz de tudo Para roubar a tua atenção Como ele acusa os outros Mas ele faz Aquilo ali Exatamente Ah porque tem Os mestres lá Não sei o que Eles fazem de tudo Para roubar a sua atenção E esse aqui faz tudo Para roubar o teu dinheiro Ele faz para pagar o curso dele É isso Ele está acusando Nesse vídeo Dos caras fazerem as coisas Para ele no fim Ser o salvador da pátria Que está fazendo A mesma coisa E os imbecils e os trouxas São quem? Vocês De mais imagens Por exemplo Uma nova tendência No TikTok É colocar um vídeo De um carrinho Descer na rampa Enquanto você assiste Em cima ou embaixo Um corte de podcast É simplesmente a ideia De que qualquer um Desses vídeos Que antes sozinho Bastava para se tornar viral Agora não é o bastante mais Como você não pode Largar o celular Porque você já está Tanta baboseira Eles trazem para você Colocam em duas telas E é por isso que agora Assistimos filmes E ao mesmo tempo Nós não assistimos filmes Resumimos E conhecemos teorias E conceitos interessantes Sem estudá-los Como que assiste filme Não assiste Cara está falando bosta É o curso dele que bom Eu não preciso usar Meu cérebro Eu posso ver o TikTok Nós estamos nos convencendo Que estamos nos divertindo Mais do que nunca Que estamos tendo Um ótimo momento De que nós finalmente Somos vivos O cara vive em Narnia O cara vive em Narnia Ô vídeozinho Eu posso ver um vídeo curto Em vez de ficar pensando Não é sobre entretenimento Sobre o que supostamente Nós gostamos É tipo um paladino Sem vergonha Salve Yama Esquita Nós não suportamos O silêncio Bem feito O Lucas Hertel Ele tinha que ter Te arrancado dinheiro Isso foi pouco Por exemplo Quando nós estamos Com os amigos Em funerais Ou até mesmo Em shows Isso nos distraga Nos impede Aproveitar o que realmente Está acontecendo Na nossa volta Nos ensinaram Que usar o celular É divertido Que nos faz sentir livres Mas na verdade Isso nos deixa Cada vez mais irritados E dificulta A nossa concentração Por isso Algo que deveria ser tão legal Acaba ficando chato Nos convenceram De que coisas rápidas Nosso canal do cara É tão porco Que o Paulo Encerrou de vídeo Vamos terminar Nossa, porra O cara é tão ruim Que o Paulo Se enganou Se o Paulo Que chupa o pau Do cara Está assim Socorro Mas coitado do Paulo Qual a diferença Do vídeo Que o Paulo Que o tipo Vem ver agora Para ele seguir É Não se preocupa Tem séries, vídeos, filmes Para você Sim, é Foca só em comprar o curso Você vê Sotaque Tcharlatão Não há problema nisso Você já saiu Com seus amigos E com seus parentes Mas ninguém Quer falar com você Sobre o vazio que sente Eles só querem falar Sobre as coisas Das redes sociais Mas não se preocupe Quando você vai trabalhar Parece Narnia Parece assim Disney Oh Nenhum dos seus amigos Vai falar com você Sobre o vazio Que sente em seu coração Bah, aquele escute Bem sem vergonha Né, cara Não é um amigo mais Ele vai querer falar Nossa, eu vi um meme aqui Pode curar Agora ele vai ensinar Agora ele vai ensinar Ó Ó lá Ele vai ensinar Ó lá Agora o mitão vai ensinar O segredo da vida Embora esses não sejam Os vícios mais graves Eles são o que estão mais Atrapalhando as pessoas A ter uma vida melhor Mais feliz E mais saudável Para se livrar disso Nós precisamos de Jejum de dopamina Jejum de dopamina Que grande bosta Redefinir suas mentes Sobre controle Nossa vida cotidiana Pequenos hábitos Que pareçam difíceis No curto prazo Mas levam satisfação Saúde e atenção plena A longo prazo Conserte sua tecnologia Como nossos telefones E computadores Atualize seus drivers mentais Nós temos que fazer ajustes Para se libertar disso Você precisa ter Regras claras Para salvar o seu foco Comece a usar o modo Não perturbe E o modo avião Na verdade Se apaixone pelo modo avião É um dos recursos Mais poderosos Que o seu telefone Pode te oferecer Quando você não precisar E não tiver nada urgente Para fazer Quando você não precisar Do celular E principalmente Quando você quiser Fazer outra coisa Fica no modo avião Se alguém estiver morrendo E quiser te mandar Uma mensagem no WhatsApp Foda-se tudo Morra tudo Treine-se para aproveitar Os horários Sem telefone Pela manhã Quando você acorda E a noite Antes de você ir dormir Pelo menos no começo Coloque aí o seu celular No modo avião Por 20 a 30 minutos Antes de você ir para a cama E aumente gradualmente Esse período Até uma hora Duas horas por dia E use esse tempo extra Para se nutrir Por meio de hábitos lentos Hábitos que façam você Se calme bem Medite, escreva Como deve ter pateta Que cai na live Desse cara Aproveite sua respiração Torne seu vício Menos acessível Nós acabamos passando Horas nas redes sociais Porque é muito fácil Fazer isso Então você tem que dificultar Você está dando um passo corajoso Sim, coloque o celular Em cima de uma árvore Aí até pegar o celular Passou uma hora Com as notificações intermináveis E com os vídeos cativantes A sua vida começa a passar Adiante dos seus olhos Desperdiçada em um mar De entretenimento vazio Eles sabem que Quanto mais tempo você passar Preso no seu telefone E na descrição tem o curso Menos tempo você vai ter Para realmente viver E aproveitar a felicidade Desafio status quo Se desconecte do mundo digital Se reconecte com a realidade E esse cara que vive na internet Vai te dizer Como que vive sem internet Tá certo E tome de volta O controle da sua própria vida O seu cérebro Como eu falei no vídeo É capaz de reiniciar E tomar o controle Só que aqui Não fique muito tempo na internet Mas veja todos os meus vídeos É bem assim Apenas um resumo De como reiniciar o seu cérebro E conseguir controlar a sua vida E aproveitar a vida Como ela realmente é Eu tenho um vídeo mais completo Sobre isso Com vários estudos científicos É o vídeo Jejum de dopamina 24 horas Para você reiniciar o seu cérebro Aqui no final do vídeo Tem um card Para você assistir o vídeo Tá Qual é que é o do